Seguinte, seus otários, acabou saindo aqui dois personagens novos no Toggle da Cry Então, uma atualização bastante interessante, porém, nem tanto Porque, digamos que um dos personagens novos não tem como pegar girando Eu não sei muito bem como é que faz pra pegar ele Mas é o seguinte, gente, não esqueça de deixar o like nesse vídeo Que é muito importante mesmo, ajuda demais, não custa nada pra vocês Então, base nesse like, porque se você deixar o like nesse vídeo Você vai ter mais sorte e vai conseguir tirar o novo SSR Deixa o likezão aí e comenta É o seguinte, mano, olha só Saiu aqui, o, o, cadê, aqui, cá, aqui, ah, tá aqui, ó, bonitinho Saiu, mano, o Shu, mano, o Shu, disse que ama o Kataka Saiu ele, novo personagem muito irado mesmo Saiu ele, e não só isso, saiu mais algum outro personagem novo muito bonito Que é o Kaneki Itouca Mano, personagem bastante bonito, vou mostrar pra vocês Ele é bastante da hora, o Kaneki, o Kaneki, o Kaneki Se eu não me engano, eu já havia comentado sobre ele Mas, definitivamente, agora tá o evento deles, né De Kaneki e Itouca, mano, os dois parecem ser muito forte e muito OP Eu queria esses dois personagens novos Não sei como é que vai ser, se são dois vai ficar em um ou um vai valer por... Vai ser um mesmo só Ah, eu não sei se vocês conseguiram entender um pouco melhor Lógico que minha cabeça é um pouco complicada de entender, tá Me desculpe Mas olha só, gente O festival que tá rolando dele é esse aqui Você tem a opção de conseguir Uma Colocando dinheiro no jogo todo dia, por sete dias Menos de sete dias É Acho que é menos Enfim Outra é completando isso aqui Mas eu não faço a mínima ideia Eu sei que você tem que completar cada coisinha dessa São oitenta Meu Oitenta Oitenta É muito bizarro, mano E eu preciso coletar cinquenta disso aqui Aonde eu pego cinquenta disso aqui Eu não sei Tô perdido, gente Aqui Beleza Então eu vou conseguir sete pontos aqui Sete pontos a gente consegue aqui Ok É... Vamos ver aqui Aqui Ah, eu não cliquei pra comprar Sem querer Ah, não... Tá É assim Eu sou burro Eu gastei meu diamante ali Mas tudo bem Faz parte, né? Faz parte sem burro Mas, ó Aí em breve vai dar pra comprar outras coisas aqui, ó Não sei muito bem como é que funciona isso, não Mas não vou ficar comprando fragmento, pelo amor de Deus Sou burro pra caramba Ó, e tem essa outra coisa aqui, ó Clear É hard Ó, isso aqui, ó Essa parada aqui eu acho que é mais fácil, ó Porque eu venho aqui num hard Aqui, ó Venho num hard aqui E clico aqui pra insuíper, tá ligado? Você clica aqui, ó Ah, aqui, ó Você pega... Ah, eu acho que é aqui que pega essas caixinhas, mano Eu acho que eu descobri como é que funciona esse evento aqui, gente Acho que eu acabei descobrindo Aqui, ó Aqui já vem os pacotinhos Ó, vem fácil os pacotinhos Mas não é tão difícil, não Então é só a gente ficar fazendo tudo bonitinho Que uma hora a gente consegue... Ou não, né? Mas eu acho que uma hora a gente consegue Espero eu Pelo amor de Deus Deixa eu ver se aqui vem mais coisa Vê, ó Não tá vindo aquele pacotinho Aí eu tô ficando triste Tá vindo o pacotinho Tinha que vir aquele pacotinho Aquele pacotinho que importa Não tá vindo ele Vem um pouquinho só, mano Caramba Que ódio Descobri Em qual que ele vem sempre Porque daí eu fazia só o que vem, né? Deixa eu ver aqui No momento desses pacotinhos Pode vir aqui também, né? Vamos ver Não, vem porcarinho não Tá Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos vir aqui de novo aqui Tô completando o negócio Clear, clear Tô Nossa, mano Mais 50 Vem 60 Aí 120 Ó, vou conseguir 30 Ó, vou ficar com... Ô, louco, ó Aqui eu vou conseguir 30 Mas tem que ser 500 Tá Aqui Eu tenho que consumir 6 mil Não, aí já tá fora do meu... Aqui Ah, mano Isso aqui ia ser legal se desse Porque é fácil consumir essas coisas aqui Aqui Comprar estamina Ó, se eu comprar 30 Ai Aí não dá Aí é difícil As coisas não... Não tão muito legal Completar trial Beleza Isso aqui é de boa Arena Olha Arena vai dar bastante fragmento, mano Então se nós calcular bem aqui Será que a gente consegue Pegar esse personagem de graça? Vamos ver aqui, ó 2 4 5 6 7 8 9 10 Aqui dá 10 Aqui dá mais 10 Então temos 20 É 20 Vamos ver aqui 20 Ah Isso aqui tá fora Ah Vamos ver o que é mais fácil Esse aqui também tá fora Temos 20 Ah Aqui 20 30 40 50 Calma lá, gente Eu acho que a gente vai conseguir pegar ele de graça Porque já temos 50 50 60 No 7G nós ganhamos mais 10 Então 60 Ah Isso aqui eu não entendi muito bem como é que faz, não Eu tenho que trocar 50 desse negocinho por 5 Se eu conseguir 100, beleza Mas não dá pra contar com isso É Ah, isso aqui eu também não sei Isso aqui eu Não, isso aqui Ah, tá Eu saquei como é que faz isso aqui, mano Tá Isso aqui eu saquei como é que faz Ó Vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês É aqui, ó O sistema disso, mano Tenho certeza Deixa eu vir aqui Por que que eu não consigo? Tá É aqui Aqui, ó Cadê? Cliquei, beleza Se eu não me engano é aqui, ó A gente faz o sweep aqui, ó E completa, entendeu? Quer ver, ó 3 Ah, mas Ah, é que eu tô sem saúde Meio que vocês entenderam, né? Acho que deu pra entender Deu bem aqui, ó Entendeu? É Então, mano Vai dar 70, não vai? Ó 2 2 4 5 6 7 8 9 10 Vai dar 70 Eu já tenho um tanto Porque eu comprei ali e ganhei mais um tanto Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui Pô, se eu tiver 10 vai ser muito irado Eu tenho 5 Caramba Então eu compro mais 5 Teria isso Compro mais 5 Bom, gente É um novo personagem que dá pra gente pegar Então a gente tem que pôr a mão na massa Porque senão A gente não vai conseguir, não Dá pra fazer 5 por 250 No segundo dia Aí, ó Vou comprar, obviamente Então, aqui é o bicho Eu tenho que fazer tudo todos os dias Por quê? Porque, meu Tem que fazer Tem que fazer Porque tem que fazer Porque senão Não vamos conseguir pegar tudo o que nós precisa O problema é que eu não tô conseguindo pegar As caixinhas a mais Ai, meu Deus Acabou minha saúde, mano Acabou minha saúde, mano Se todo dia eu encher um pouquinho de saúde Eu acho que eu consigo Completar o negócio lá daí, entendeu? Acho que o negócio vai ser bastante interessante Porém que o Creepo tá pegando aquelas caixinhas Uh, vai ver a caixinha aqui, ó Então elas Ela é Ela vem um pouquinho Ela vem Bom, eu vou ver Vamos ter que tentar o máximo possível, gente Conseguir o máximo daquelas caixinhas Deixa eu ver se aqui no meu inventário Não mostra Uma forma fácil de pegar Porque, às vezes O inventário fica De como fazer pra pegar Sabia disso? Aqui, ó Tenho 8 Ah, não mostra isso aqui, mano Que saco Então é só fazendo mesmo Não adianta Tem que fazer os bagulhos Tudo certinho Porque senão não vai dar Tem que fazer os bagulhos Tudo certinho, mano O problema é essa O problema é a saúde, meu O problema é a saúde Preciso de saúde Pra poder Pra isso Preciso de diamante Agora vem a questão A gente roda? Não sei Porque, né O problema é essa Vamos ter que pensar Com muito cálculo aqui O que nós temos que fazer Porque, olha só Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra colher aqui Aqui não Então eu preciso de 50 Pra colher 5 Né Então eu precisava de 100 Isso aqui não dá pra contar Muito bem, não Ó, dá pra trocar por VIP Não, dá pra trocar muita coisa Ah, deixa eu ver aqui Aqui, beleza Aqui é 100 É 100 por 5% Aqui eu tenho que comprar Pera, vamos fazer uns cálculos aqui Pessoal De novo, ó Isso aqui é mais de boa Pra gente tá fazendo Né, mais tranquilo Dá pra fazer Eu acho que por dia É, se por dia eu fazer 100 Mais ou menos Eu consigo É, então vamos contar Isso aqui sim, então Beleza 400 e 500 Então vai dar 30 30 30 Vamos lá Vamos contar aqui 30 É, esse tamanho Isso aqui é fora É muito caro Então não vamos conseguir 30 Isso aqui nós consegue 30 40 Ahn 40 Que vem mais 10 50 Eu vou ter que pegar Tudo isso aqui, mano Pra dar mais 10 Pra dar 60 Aí Tem mais algum outro aqui Que eu preciso pegar Tá ligado? De 60 Se eu conseguir comprar 15 aqui, mano Os 15 Eu já consigo Estar pegando ele Tá ligado? Porque aqui a gente consegue mais 10 Então O rolê vai ser A juntar diamante Fazer arena Tudo o que tem pra fazer na arena Tá ligado? Só que eu não sei se a gente vai conseguir Porque Agora que eu lembrei, né, mano São 10 vezes que a gente pode fazer por dia Então a gente tem 70 no total Tá fazendo 10 por dia Temos 70 no total E precisamos de quanto? De 75 Então eu vou ter que comprar 5 Tá Beleza Ok 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 Beleza Isso aqui é de boa Deixa eu só confirmar se é isso mesmo Porque eu não vou precisar subir de rank Se eu precisar só de ganhar É tranquilo Porque, né Ganhar é mais tranquilo Deixa eu enfrentar esse carinha que é praquinha aqui mesmo Aí a gente já completa tudo que tem que completar Ganha tudo Pega tudo Meu Vai ser 7 dias de luta Pra estar conseguindo pegar esse cara aqui, mano Embaçado Vai ser 7 dias Jogando Farmando Pra conseguir pegar o novo personagem O novo cara aqui O problema é que eu queria pegar também Um coisa, né Um chu Antes de eu conseguir pegar o chu, velho Porque eu vou ter que guardar os diamantes Eu tenho que dar um jeito de chutar diamantes Tem que conseguir aqui uns planos Beleza Pra gente tá conseguindo Agora vamos ver aqui, mano Se Eu vou conseguir Ó, ganhei aqui Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos tentar descobrir aqui Vamos ver Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Vamos vir na arena aqui Por favor, por favor Beleza É isso mesmo Então, tranquilo Tranquilo Só achar um cara forte E ficar lutando Fazendo tudo, tudo, tudo E aqui nós vai conseguir Um ponto Então é 1, 2, 3, 4, 5 5, 10, 15, 20, 25 Nossa, mano Pra pegar os 50 Tem que fazer tudo isso aqui, sabia? Acho que é tudo isso aqui Mas daí não vale a pena Bom, vale Tecnicamente Porque isso consegue deixar muito seria Mas enfim, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Então agora a gente sabe Como faz pra pegar o novo personagem Bora farmar Porque o novo personagem Nós precisa estar pegando Muito obrigado Se você estiver até aqui Não esqueça de deixar o like Porque isso me ajuda demais Se inscreva no canal Se você for novo por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchau